Lutia tudo primeiro Você tem shield pra bater? Caso toma dano? Debaixo o jeans, aham Ok? Aham Então vamo Onde ele ta? No L Brigando Aham Ok Tô preso Nice Tenho um mini Precisa de um kit, você tem um kit aí? Não Cara, vem pra cá Tomei já Vem pra mim Pera aqui já, velho King, eu preciso de ajuda Eu tô no raio, velho Cuidado deles, tem um em um Ah, é três caras, mano É dois em dois, velho Batei no mini Batei no gordo, tem um mini pra você Tem um mini gordo pra você Tá, calma Eu preciso do kit mais que você, King É melhor você pegar um mini e um gordo aqui, velho Entendi não, King, que você fez, velho Esqueci, velho Você tava com 10 de vida, mano Eu? Aham, era só voltar pra cidade e pegar um mini, velho Não tem como Pois é, até tem, mas Nossa Beleza Sem shield Sem material Vou dar pra guardilheira, mano Botei também Vem, vem Passeio, velho Pegar aquela montanha ali Dá pra ficar barretando muita gente, velho Ó, lá na base de madeira Vamos tentar fazer uma barretinha neles Não tem visão daqui, não tem Vai pegar daqui a pouco, eu acho Mas eu fora Ó, comigo, comigo, aqui, aqui, ó Calma Então vamos Muito longe, vai se rilar Toma um bat na box dele rilando Vai, vai, vai Você tem? Ah, quebra a parede da esquerda Pai, essa parede aqui, essa parede aqui, vai Não, da esquerda, da esquerda Confira em mim Eu não tenho pixel Ah, já era, já era Tá, mas tô brigando Tem cara com eles lá Não, foi misclick, eu acho Tá na casa, mano Vamos puxar eles, fim Tem 6C4, 3C4, mano Só cuidado pra você não tomar laser aí Onde eles estão? Vou entrar na frente, vai ser Quero ir na frente Tem 3 Ah, caralho, é 2, mano ZAC, esquece isso, velho Asgain, asgain, asgain Mas vai tomar 3 Tô avisando Era 2? Você matou os 2? Não Não, não Não, não, não E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você vem É impossível Alguém mata a nós aqui, né? Aí tá bom já Pega o loot aí Que eu tô esperando aqui Esse cara tá esperando a nós Sério? Vem pra lá esquerda Confira em mim, vai pra esquerda Nossa senhora que tá o loot, velho Tá aí embaixo Cards, pass Vem pra esquerda Eu tô na vida, mano Tá, toma shield antes Tem baia cura lá no, 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 em cima Tem baia cura aqui em cima? Tem, no loot daquele do último que eu matei Tem uma fogueira aqui, mano Vou pegar ela Tem ninguém aqui Vocês querem vir pra cá, né? É, tá, vamos vir pra cá Temos vir pra cá Calma, tô escondendo a moita Ó, atrás de uma árvore Mal te ver Vou te ajudar Aonde? Em cima aqui, ó MNE Vamos me ver aonde? Ah, já viu, já viu, já viu 400 de metros, mano Tá puxando? Não sei Baia cura pra mim? Não tem baia cura Não pegou, velho Não, velho Eu não achei Eu falei, não sei onde tá o loot Peguei o primeiro que eu vi pela frente E fazei, mano Dá, velho Tô memorizando essas coisas, velho Mas eu como que eu memorizei Não foi eu que matei o cara, mano Sabia onde tava, velho Ah, mas você não tava me aspectando? Tava, meu Tava chutado, mano Tava olhando direito essa tela, velho Tiro que eu errei no cara Fiquei chutado, mano Cara, na esquerda Sozinho Sozinho, sozinho Farmando Tá vendo? Vai nele Aonde? Na sua esquerda aí, ó No SEO, 206 Você não montou? É sozinho Vamos reticadar, não? Vai por cima e que vai por baixo Eu morro e ele não, né? Engraçado Nossa senhora Massou o cara, velho Ele veio morrer de queda? Ah, eu tô mandando Obrigado, jogo Vai por aqui Pega a saúde Não, vai cura Tá aí, tá aí no chão Tem um pad, você tem pad? Não Tá dando em alguém É um choque Tem um cara aqui na frente Tá no chão Vai aqui, ó Vamos entrar na box dele Vamos entrar na box dele Vai, vai, vai Calma, calma E pela direita Tá sozinho, tá sozinho Tomei foco Tô em box, batei no mini Vou demorar, vou demorar Vou demorar Vou demorar Vou demorar Vou demorar Trinta de dano Minha doze deu, velho Trinta Sério Calma aí, King Black, tem maior cura aqui pra brano, velho Relaxa, eu tô com dois peixe gloop Vem nesses caras aqui Calma, calma Recagar minha barret, calma Sai barret, aí eu vou focar de minigun Vem Na verdade, eu acho que agora é só parar o jogo, velho Já é over, já Vou tentar brigar agora, King Tá Barrete essa parede, vai Vai, vai, vai Não, não Para em cima deles Relaxa, eles tem um diabo dentro da base deles Peguei a informação Ele tem um diabo dentro da base deles, escutou, né Tá, aham Vou usar com a minigun na base deles Ah, os caras estão focando, velho Qual que é esse cara das costas? Calma Aonde, aonde, aonde Aqui, lá Não matei, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma De 50 De 50 De 50 Foda Quebra Foda Vem cá Vem cá Ataca Vai Que isso não? Rola não, mano Sabe aqueles kickscope que os caras dão, pulando O que aconteceu comigo Pega um peixe do P O cara dão um kickscope pulando Você foi nosso, King Você foi nosso Tá Subi high já, velho Os caras rotando lá atrás, mano 3 3 3 Comigo, King Comigo, 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 King O cara tá de bait O cara tá de bait Um de vida 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 Nossa, vem cá, Black Um de cara vindo Esse cara tá de grappler Foca ele Na vida ele Boa, assim não dá pra ficar pecando Derrubei Boa, tá na vida também Vai querer essa Vai querer essa Tá na safe já Vai querer essa, King Tá, mas tem cuidado aqui Derrubaram tudo Legal esse jogo Os caras perdem tempo derrubando a gente Ao invés de focar os caras vindo da safe Faz sentido assim, mano Faz muito sentido, irmão Aqui, King Vai comigo, vai comigo, vai comigo Deixa eu focar também A vida Ele tem um Um de vida é o outro Um de vida Matei, matei Bora, bora Bora, bora Rápido Eu tenho um diap Elástica safe Comigo 150, 150 Tá bom Aí é dele Tá preso Matei Matou? Matei, matei, matei Calma, King Vai na calma Comigo Safe 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 Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho que cuidar sozinho, porque a senhora ia morrer. Tá, 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 tá. Tô morto esse par. Você tem bem a cura pra mim? Não. Tá, eu não sei. Eu caí no Rai aqui. Só que eu não peguei. Tá. Consegue vir pra mim? Consegue. Então vem. Eu vou derrubar o Rai na minigun. O cara tá na vida do Rai. Vou dividir ele. Derrubei ele. Derrubei o cara do Rai, King. Dava do loot dele. Cadê o loot do cara do Rai? Cadê o loot do cara do Rai? Não sei. Peguei no Rai, peguei no Rai. Peguei no Rai lá. Derrubaram um aqui. Boa. Na vida esse cara aqui, ó. Matei. Calma aí. Carregando minha arma. HS. Morto ele. Morto ele, King. Boa. Mental Matz. file bom pega o deceased amigo dele. Peguei no Rai, peguei no Rai, peguei no Rai, peguei o Rai. Peguei o Rai? Peguei. Peguei o Um. Peguei o outro. Peguei. Olha meu. Bebola. Tem um aqui no mid ainda. É uma arotada aqui no mid. Deixa ele na vida. Amigado. Porra, essa. Cuidado. Matei. Comigo, comigo, King. King, estou morto, velho. Estou morto também. Está raiva. Calma. Onde o outro está? Tem peixe para mim, tem peixe para mim, tem peixe para mim. Não, não. Tenho um mini. Matou um. Na vida. Jogar sim, está vendo? Não foda-se. Não foda-se.